E agora a gente encerra o programa com mais uma homenagem ao Dia do Rock, com um trecho do show especial de 25 anos da banda Tchandala, que é o mais antigo grupo de heavy metal em atividade e um dos mais importantes do gênero em Segipe. Formado em 96 pelo vocalista Dejaí Benjamin, essa banda acumula uma obra consistente com seis discos lançados e participações em coletâneas e bandas. Ela também contribui de maneira fundamental para colocar Segipe no radar dos produtores e críticos e seguidores do estilo heavy metal aqui no Brasil e no mundo. A gente vai conferir esse trabalho incrível agora. E aí 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 Don't play one for us, we better fight for you What the fuck? What the fuck? What the fuck? E é isso aí, galera massa! Eu sou o Júnior Pro Cultura, fundador do evento Rock Pro Cultura e apresentador do programa Janela do Rock pela TV Ops Canal 10 daqui de Arapiraca, Lagoas. Quero parabenizar a banda Tchandala pelos seus 25 anos na figura do Dejaí, né? Dejaí, beija-me, meu amigo, meu grande amigo e por toda a colaboração e contribuição dessa brilhante banda para o metal em si, na nossa região Nordeste. Simbora, é nóis! E aí 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 Gostou do programa de hoje? A gente não pode esquecer que todos esses projetos massa que a gente acompanhou nessa edição foi abraçados pela Leal de Blanc, tá? E por hoje é só Fico aqui aguardando a sua companhia na próxima semana, na próxima edição e vale lembrar que rola reprise todo sábado às 10 horas da manhã, tá? Um cheiro Muito obrigada por estar comigo e te espero na próxima Tchau! 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 Tchau, tchau.